Você sabe como usar a mídia paga nas suas campanhas? Bom dia, turma! Nossa aula de hoje é sobre um assunto mega importante. Mídia paga. Apesar do resultado que acontece organicamente nas mídias sociais, investir em anúncio é fundamental para potencializar o alcance, gerar reconhecimento de marca e, claro, conversões. Nossa, professora, ontem eu fiquei até tarde assistindo o curso sobre isso. É o assunto que eu mais tenho dificuldade. Meus 50 clientes me cobram muito sobre anúncios. Mas que vergonha. A verdade é que eu não sou nenhuma expert no assunto. Se tivesse comprado meu curso, eu estaria com mais de 100 clientes, escalando cada vez mais resultados e dinheiro. Não, Sônia. Não se cobra tanto assim, não. Assim como você, muitos profissionais têm dificuldade no gerenciamento de mídia paga. Mas ao longo do curso, você vai aprender sobre isso. E não, Verônica, ela não precisa de mais 50 clientes. Ela precisa dormir, não na aula, né? Mas voltando, mesmo assim, é essencial entender os recursos e conceitos da mídia paga. Para que com isso a gente possa potencializar as estratégias nas mídias sociais. E, claro, gerar mais resultados. Inclusive, professora, um dos pilares do Unbound Marketing, metodologia que a gente já estudou aqui do Pai Kizo, um minuto de silêncio aqui para a gente exaltar toda a grandeza e sabedoria do Mestre dos Dados. É a estratégia de frequência nas mídias sociais. Apesar das pessoas confundirem a frequência com a quantidade de vezes que você deve postar, de acordo com o grande mestre, a frequência é a quantidade de vezes que um usuário é impactado por um conteúdo de uma marca em cada etapa da jornada Unbound. Bem colocado, Renatório. Inclusive, eu tenho uma tabela super legal sobre a frequência de impacto ideal para cada etapa da jornada. Notem que isso é uma média e, dependendo do produto ou serviço, essa frequência deverá ser maior, especialmente se a jornada de compra for mais longa. Professora, olha o que isso tem a ver com o anúncio. Tu deu uma viajada, hein, cara? Ótima pergunta, Elisinho. Mas não viajei, não. Isso tem tudo a ver com mídia, pois é através dela que a gente consegue controlar esse número. No gerenciador de anúncio da meta, é possível comprar mídia por diversos objetivos. Entre eles, o alcance e frequência. E é por lá que vamos entender quantas vezes o nosso público foi impactado com conteúdos de cada etapa da jornada. Mas, para isso, é preciso planejamento de conteúdo e também de mídia. E eu te pergunto, Elisinho, o que é um plano de mídia? Ah, Bruxa, essa é mole. O plano de mídia, ou o grande plano, foi quem deu ao rei mídias o grande dom de transformar em ouro tudo o que ele tocasse. Dionísio, deus do vinho, brother do mídias, deu esse presente para ele, que foi também uma grande maldição. Afinal, até o rango que ele tascava, a mão virava ouro. Ele morreu de fome. Triste história. Apesar que hoje, muita gente conhece a expressão toque de mídias como algo bom. Que quer dizer que tudo que a pessoa faz, dá certo. E eu mesmo com as gatas tenho toque de mídias. Elisinho do céu, você está falando do rei Midas, da mitologia grega? Ah, você subiu na máquina do tempo, foi longe, né? Eu perguntei o que é plano de mídia, que não tem nada a ver com o rei. Alguém sabe? De acordo com o verdadeiro rei das mídias, Rafael Kizu, o plano de mídia é o racional por trás da campanha. Nele, delimitamos o público, ou seja, a segmentação desejada e projetamos o tamanho do inventário possível de ser alcançado. Com essas informações, é possível também projetar o investimento. No plano de mídia, podemos trazer também um planejamento das peças da campanha, formatos e objetivos de mídia. Acho bom também falar sobre os objetivos de mídia no Unbound, do grande Rafael Joseph Kizu. Para as etapas de descoberta e consideração, o objetivo deve ser alcance. Já para o de compra, o objetivo de conversão. E para as etapas de experiência própria e compartilhada, o objetivo deve ser engajamento. Novamente, certíssimo aí, cara. E o nome do meio do Kizu é Joseph? Não sei, mas isso deixa mais imponente, do jeito que ele merece. Ah, entendi. Enfim, vamos falar sobre outro conceito, os indicadores-chave de performance. Os famosos KPI's. Esses indicadores, diferentes das métricas, nos mostram se nossos objetivos estão de fato sendo alcançados ou não. Por isso, eles estarão sempre condicionados a um tempo. Por exemplo, na fase de consideração, queremos alcançar todo o inventário três vezes no período de 15 dias. Esse é um objetivo. E para isso, precisamos analisar o alcance. Mas existem outros. Você sabe me citar algum exemplo, Sônia? Sônia? Ih, professora, ela está dormindo. Gente, mas ela está respirando? Está sim, professora. Olha, eu não sou de fazer fofoca, mas eu estou preocupado com ela. Está rolando uns boatos aí pela escola que ela está viciada. Ela compra todo o café da cantina da escola e anda com essa garrafa térmica dela aí, para cima e para baixo. Verdade, semana passada estava sem café na cantina e ela surtou, quebrou tudo. Está descontrolada. Disseram até que estava comendo grão de café porque não tinha pó. Acho que daqui a pouco vai ter que procurar uma reabilitação. Nossa, mas ela é tão humorosa, coitada. Deixa ela descansar que ela está trabalhando muito. Vamos voltar para o quadro, pessoal? Como eu dizia, o alcance consiste no número de usuários, ou seja, o tamanho do público impactado pela campanha. Esse indicador é fundamental na primeira etapa da jornada. E quanto mais gente puder ser alcançada na frequência mínima que explicamos, melhor. Lembrando que o que torna o alcance um KPI é o fato de analisarmos ele para um período projetado. Já a frequência é fundamental em toda jornada. Consiste no número de vezes que um anúncio veiculado foi exibido para a mesma pessoa. Custo por mil impressões ou CPM? Ih, eu curto muito essa banda aí. Então estou falando da banda Elisim? CPM é o quanto pagamos para cada mil impressões de um anúncio. Bons conteúdos e um público bem segmentado garantem custos menores. Outro indicador fundamental consiste no número de conversões sobre o número de usuários únicos alcançados pelo anúncio. Pode ser importante tanto na etapa de consideração da jornada, quando criamos materiais para captar contatos, os leads, e também na etapa de compra, quando a intenção é converter clientes. E para fechar, temos outros como taxa de cliques, CPA, que é o custo por aquisição, e Brand Lift. Porque eu sou gringa. Também conhecido como lembrança de marca. Bom, pessoal, nossa aula está ficando por aqui, e eu vou enviar no nosso grupo o material de apoio que eu vou projetar ali. Ó, essa tabelinha mostra as métricas e os QPIs. E estudem, porque isso pode cair na prova. Nossa aula de hoje fica por aqui, e na próxima eu espero vocês na sala de vídeo. Então viemos na próxima aula, e você aí, não esqueça de deixar seu comentário dizendo o que achou da aula. Na videira. Olhou a professora... É que foi? Isso é muito bom. Inclusive, eu tenho uma tabela super legal sobre a frequência de impacto em cada jornada da etapa. Cadê a tabela da jornada? A gente tava jogada. Eu dance aí. Vê, vê. Tá.